Música Depois de dois dias interditadas, as rodovias BR-277 e 153, que estavam bloqueadas por integrantes do Movimento Sem Terra, na região centro-oeste do estado, foram liberadas nesta manhã. Pela manhã, o congestionamento da BR-277 chegava a 4 quilômetros. Este caminhoneiro que aguardava horas para passar, não concorda com a atuação do governo federal nessas manifestações feitas pelo MST. Eu estou vindo do Mato Grosso, quando a gente quer redivincar alguma coisa, o governo diz que a gente não pode. Agora o Sem Terra não tira a redivincação deles, o que eles querem fazer, mas só que eu acho que o governo devia fazer alguma coisa. Como nós não podemos trancar rodovia, eles também não podem. Então agora a gente quer trabalhar, não podemos. A presidenta diz que todo motorista é vagabundo. E agora o que é esse povo em cima de uma pista, trancando, não deixando nós trabalhar. Centenas de integrantes do Movimento Sem Terra bloqueavam a pista. Eles utilizaram pneus e até mesmo ônibus escolares. Na linha de frente, manifestantes com facão na cintura não deixavam ninguém passar. Do lado de cá, motoristas apreensivos. A viagem em família não saiu como planejado. A gente vem de Foz, está indo para Florianópolis, né? Acho que vai dar mais uns 10 horas de viagem. E aí com esse atraso aqui, complicou tudo. O bebezinho de um ano, né? Já está chorando, já está agoniadinho para passar. No terceiro dia de protestos, vem o anúncio. O protesto acabou? Acabou. Se não for cumprido as datas que o INCRA está para vir semana que vem para a gente sentar, fazer o amarramento, a gente retorna para as mobilizações. E um dos pontos de bloqueio deve permanecer. É o da ponte do Rio das Cobras, em Quedas do Iguaçu. O movimento afirma que não abre mão das terras onde fica a Araupel. O Movimento Sem Terra quer dar um prazo para a Araupel, que retire imediatamente as madeiras lá de cima, mas que não avance no plantio, porque aquelas terras de lá, aquele latifúndio vai ser para a reforma agrária para as famílias acampadas. E se para um dos lados era festa? Para o outro, a sensação é de que a classe de quem trabalha paga o preço. É complicado para quem trabalha. Agora quem não trabalha é fácil, né? É, resumiu a situação. É o chamado tiro no pé, o Movimento Sem Terra dando tiro no próprio pé, o que acontece? A imagem, como é que fica a imagem diante do resto da sociedade? Quando toda a sociedade tem que pagar pelo problema de uma categoria. Realmente é uma tremenda falta de inteligência de quem faz esse tipo de movimentação. 212 agências bancárias estão fechadas em Curitiba. Mesmo assim, hoje o dia foi de bastante movimento. E por enquanto os clientes não estão com muitas dificuldades com a greve dos bancários. O movimento nas agências foi intenso, já que a maioria dos trabalhadores tem o salário depositado no quinto dia útil do mês. Muita gente também aproveitou para pagar as contas, por isso a permanência nos caixas automáticos foi maior nesta quarta-feira. Além do alto atendimento durante a greve, outras opções para evitar que as dívidas cresçam são as lotéricas, os aplicativos para celular e a internet. Em caso de boletos vencidos, o ideal é procurar o fornecedor para que um novo documento com o valor e a data do vencimento atualizados seja gerado. O credor tem que disponibilizar alternativas para o consumidor, do tipo recebimento nas suas próprias dependências, ou envio, enfim, prorrogação de prazo, não cobrança de multa, se for impossível o recebimento de outras formas. O consumidor deve primeiro sempre entrar em contato com o fornecedor. Se não houver uma solução espontânea, o consumidor deve procurar aí os órgãos de defesa do consumidor. Outra dica é guardar bem todos os comprovantes, já que segundo o presidente do Sindicato dos Bancários da Grande Curitiba, esta paralisação promete ser longa. Nós estivemos em cinco rodadas de negociação com a FENABAN, em 45 dias, onde nós exaustivamente nos propusemos a negociar para encerrar o processo, o impasse ali na mesa. Infelizmente, a FENABAN não teve essa mesma sensibilidade, tanto é que nós entregamos a nossa minuta no final de agosto, já começamos a negociar no final de mês de agosto, ou seja, se tivesse havido um bom senso e boa vontade da FENABAN, então, provavelmente, na metade de setembro nós já estaríamos com a situação resolvida e não cairíamos nessa data aí do quinto de hoje. A proximidade do final do ano traz dúvidas para os pais. É hora de decidir onde matricular os filhos, mas a situação econômica do país dificulta ainda mais a escolha para quem tem filhos em escolas particulares. Valer esse programa para matrícula e rematrícula dos dois filhos para o ano que vem. Vale a pena fazer um esforço, economizar de um lado, para dar nessa parte. O estudo, eu acho que é a parte fundamental. Além de todas as questões práticas, como preço e localização, a família ainda precisa avaliar a filosofia da escola, qualidade dos professores e a metodologia do ensino. Com a crise que estamos vivendo, mas pensando no futuro dos dois, em questão de desenvolvimento, autonomia dos dois, os trabalhos, os projetos feitos pela escola, a gente está visando lá na frente também. Em tempos de economia, a ideia é buscar opções para que o aluno permaneça na escola. Esta escola aqui no bairro Santa Quitéria apontou algumas sugestões para que os pais também possam economizar. Por exemplo, aqui a prateleira dos livros. Fazer com que o filho possa trocar o seu material com outro coleguinha aqui da escola. Se não bastasse tudo isso, por aqui também existe o bazar dos uniformes. É uma outra alternativa para que o pai possa economizar. Somente aqui na escola estão matriculados 1.500 alunos. Eu acho que a gente é muito parceiro das famílias, acho que esse é o papel da escola hoje, né? A gente tem um papel social muito grande, uma responsabilidade social e a gente tem que estar muito perto das famílias. Principalmente nesse momento de país que a gente está vivendo agora, né? Apesar dos gastos, o local conta com uma fila de espera. E pela surpresa, a maior opção é pela matrícula em período integral. A nível de custo, né? Porque essa nova lei da empregada doméstica, da babá, ficou bastante complicada. Na logística, porque na nossa cidade, em Curitiba, o trânsito está complicado. Então você tem um filho no meio período, leva para o inglês, leva para o xadrez, leva para o teatro, leva para a natação. Então se a escola tem todo esse atendimento, fica muito mais tranquilo para as famílias. E depois do intervalo, no futebol, Paranaclube sai na frente, mas cede o empate para o oeste. Um ônibus elétrico foi testado hoje pela primeira vez em Curitiba, pela prefeitura. Este ônibus faz parte do trajeto da linha Interbairros 2. Este ônibus aqui, ele é articulado e é 100% elétrico. É uma novidade hoje aqui em Curitiba e estará circulando em uma das principais linhas da capital, que hoje é a linha Interbairros 2. Curitiba, mais uma vez, está buscando sair na frente, sendo pioneira. E é uma tendência mundial do uso da tecnologia elétrica, que você tem reduções nenhuma de emissões, totalmente emissões zeros e também ruído zero. Então é um transporte limpo que Curitiba está buscando para o futuro da cidade. O senhor fala em futuro, é a substituição do combustível pela eletricidade? Sim, exatamente. Tirando o combustível fóssil e entrando a tecnologia limpa, que é a eletricidade, movendo os ônibus do transporte coletivo. Podemos conhecer? Com certeza. Vamos passear nele aí. Vamos lá, conhecer um pouquinho como vai ser esse novo ônibus rodando 100% aqui na cidade de Curitiba elétrico. E assim é uma novidade para quem utiliza hoje o transporte coletivo. Vem com a gente. Diretor, aqui na parte de dentro a gente percebe que nem o degrau existe mais. Tudo isso é um diferencial hoje para o transporte coletivo. É uma evolução, melhorando a acessibilidade das pessoas no transporte coletivo, disponibilizando veículos sem escadas. Vão levar, eu creio que seis, oito meses, até um ano, para que nós tenhamos um carro já comercialmente disponibilizado para o Brasil. Em prática, sem dúvida nenhuma, quem vai ganhar o passageiro? Com certeza, exatamente. Melhorar o conforto do passageiro e disponibilizando uma tecnologia limpa para toda a cidade. Amanhã, quinta-feira, o dia vai ser de tempo instável com altas temperaturas, informa o CIMEPAR. Em Curitiba, o dia amanhece com 15 graus. O sol aparece e a máxima deve chegar a 29. Pode chover ao longo do dia. No litoral, também dia com sol e possibilidade de chuva. Mínima de 19, máxima de 30. Nos campos gerais, a chuva deve aparecer só no começo da noite. Temperatura variando entre 16 e 29 graus, com sol ao longo do dia. O Paraná tem a menor proporção de delegados do país. É um dos destaques do Paraná Portal. O Paraná tem, em média, um delegado para cada 30 mil habitantes. Segundo informações disponíveis no Portal da Transparência do Governo, são 373 profissionais no Estado para uma população de mais de 11 milhões de pessoas, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Confira essa e outras notícias em paranaportal.com.br. E a vez do futebol. Ontem, pela Série B do Brasileirão, Paraná Clube e Oeste empataram numa partida com belos gols na Vila Capanema. O Paraná abriu o placar no primeiro tempo com o bonito gol de Rafael Carioca. Depois do intervalo, o Renan Mota fez uma bela jogada e fechou o placar em Paraná Clube, décimo terceiro colocado, com 38 pontos, um gol, o Oeste também um gol. E você vai ver a seguir, sem licitação, o pátio lotado da CETRAN fica cheio e os carros estão sendo relocados. A Polícia Militar e o DEPEN, Departamento Penitenciário do Paraná, deram entrevista à coletiva hoje à tarde em Curitiba sobre a rebelião na Penitenciária 2 de Londrina. Para o DEPEN, o objetivo dos presos, com esse motim, seria promover uma fuga em massa. O departamento admitiu falhas na fiscalização do presídio. A carta escrita pelos presos da Penitenciária Estadual de Londrina foi entregue para o DEPEN com reivindicações como tratamento penal e maior segurança para os detentos. Itens que, segundo o departamento, serão atendidos ou negociados. Mas, de acordo com o DEPEN, o objetivo dos detentos com a rebelião não era cobrar melhorias, e sim gerar fuga em massa, estimada pela polícia em 200 presos. Tentativa que foi frustrada por volta das duas horas da madrugada desta quarta. A motivação daquela rebelião foi no intuito de se promover uma fuga em massa. E qual foi o fator preponderante para, por fim, a rebelião? O elemento preponderante, basicamente, é o profissionalismo e a relação de confiança estabelecida em relação aos rebelados. Um dos líderes do motim foi identificado pelo DEPEN, mas não teve o nome divulgado. Segundo o departamento penal, há indícios de que a ordem da rebelião tenha partido do PCC, facção criminosa de São Paulo. Uma apuração para responsabilizar presos por crimes como tentativa de homicídio e danos ao patrimônio público durante o motim será feita com o Poder Judiciário. 25 presos foram transferidos entre feridos e reféns. E novas transferências só ocorrerão em virtude da reforma que será feita na PEL 2. Entre os espaços danificados pelos presos na PEL 2 estão consultórios médico e odontológico, almoxarifado, enfermaria e áreas de trabalho e estudo. Um engenheiro pelo DEPEN ainda faz um levantamento dos prejuízos. E o valor total ainda não foi contabilizado. Os cubículos, as galerias e os pátios estão preservados. Portanto, há a possibilidade de mantermos, se não todos, pelo menos a grande maioria dos presos, todos lá na PEL 2, que deverá voltar no mais curto espaço de tempo possível às suas atividades normais. Na penitenciária, haviam 1.150 presos, num espaço para 1.086, o que, segundo o DEPEN, não caracteriza a superlotação. De acordo com o departamento, o número de 199 agentes penitenciários é suficiente para a unidade. Mas o diretor do departamento admite falhas, como no uso de celulares pelos detentos. Existe algum presídio no país em que não existem celulares dentro? Falha na fiscalização é evidente que existe. Se o aparelho chega a entrar, é porque alguma coisa aconteceu de errado na fiscalização. E este ingresso, ele às vezes acontece por uma própria questão de respeito de direitos humanos. Além da fuga em massa, o que assusta também é a barbárie, cada vez que há um caso como esse, como se viu nas imagens presos sendo torturados, outros jogados do alto do telhado, pessoas com gravidade até nestes ferimentos. Realmente, a tese da fuga tem sentido porque havia escavação de um túnel, até dois, a primeira informação é que teriam conseguido escapar. E provavelmente o resto todo poderia ir por esse caminho, esvaziando o presídio. Já tivemos uma etapa muito pior no Paraná, foi ano passado, era uma rebelião atrás da outra. Agora a situação dá para dizer que está perto do controle, mas não completamente. A licitação do pátio da CETRAN, no bairro Uberaba, venceu e vários carros estão sendo reelocados por causa disso. Muita confusão no local mostra a reportagem. O pátio de veículos a serviços da Secretaria de Trânsito e da Polícia Rodoviária Federal está localizado aqui na Avenida Senador Salgado Filho, no bairro Uberaba. Pátio fechado. Informação que a gente recebeu desde o último dia 29. E aqui um recado, veículos apreendidos pela CETRAN, favor dirigir-se à Avenida Senador Salgado Filho, 374, ao lado do portão 4 da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Aqui a gente recebeu a informação de um funcionário que não pode ser identificado, que existem veículos apreendidos há mais de seis anos. O trâmite funciona quando um guincho é acionado, vai retirar o carro em uma das ruas da cidade e retorna até este estabelecimento. Hoje o custo do guincho está em torno de R$ 92,00 e a diária aproximadamente R$ 16,00. Por aqui o local estaria sim fechado pela falta de licitação da renovação de contrato junto à Prefeitura Municipal de Curitiba. Temos em torno de mil veículos, entre motos e carros de passeio. E aí cabe uma orientação aos proprietários desses veículos que reprocedam o pagamento dos débitos e também o pagamento das pendências de diária remoção junto à CETRAN e efetua a retirada desses objetos que estão no pátio. Não foi renovação do contrato? Dá para a gente entrar em detalhes, diretor? Sim, na verdade, por questão contratual ilegal, a contratação máxima expirou cinco anos. Então agora a gente partiu para um pátio provisório nosso e estamos com uma contratação em andamento. Lembrando ainda que deu 90 dias, o prazo legal, esse vínculo vai à asta pública para leilão. As pessoas podem nos procurar aqui na CETRAN para que a gente possa informar os débitos obrigatórios, também as diárias de remoção do pátio para que esta efetue o pagamento em rede lotérica e bancos. Feito o pagamento, libera o veículo ao proprietário. Vamos entender a confusão. Esse pátio não é da Prefeitura. Há uma licitação que agora não foi renovada, então vai terminar esse prazo e esses carros têm que ser retirados daí. Vai dar um trabalho imenso. Tem um prazo de poucos dias, provavelmente não vai se dar conta para retirar sem saber também para onde é que os carros serão levados. Estes carros têm pendências. Cada carro é uma história, é uma complicação. Em grande parte, esses carros jamais serão retirados de lá. Mas, ao mesmo tempo, não pode o poder público simplesmente se livrar dos carros porque pode enfrentar depois complicações com ações judiciais. Então, temos um belo problema. Sem espaço e sem prazo para retirar todos esses carros aí, que o tempo é bastante curto e não vai dar tempo de resolver essa questão. Você pode ver esta edição gravada e outras reportagens todas no nosso novo portal banditvcuritiba.com.br. Boa noite e fique agora com o Jornal da Band.